Olá, boa tarde. Segunda-feira, dia 27 de março, Votoporanga e região acompanham a partir de agora as notícias e reportagens mais importantes deste início de semana. Está no ar o TV ou o Jornal Primeira Edição. O prefeito Jorge Seba solicita cerca de 13 milhões de reais em recursos em ministérios, com senadores e deputados em Brasília. Câmara de Vereadores realiza hoje a décima sessão do ano com transmissão ao vivo da TV Unifeb. Conversando sobre a síndrome de Down, porque o amor não conta cromossomos, foi o tema de encontro realizado em Votoporanga. E no esporte, show de gols na estreia do MEC Votoporanga na Copa AMI, tradicional campeonato de futsal da região. E se muito mais, agora no TV ou Jornal. O prefeito de Votoporanga, Jorge Seba, solicitou cerca de 13 milhões de reais em recursos, junto a ministérios, deputados e senadores, em viagem à Brasília na última semana. Na área de infraestrutura, Seba se reuniu com o ministro das cidades, Jader Barbalho Filho, e com o deputado federal, Baleia Rossi, para solicitar cerca de 8 milhões de reais para a obra de drenagem na região do bairro Secap 2, área que possui cerca de 2 mil residências, totalizando aproximadamente 6 mil e 200 habitantes. Junto ao deputado Luiz Carlos Mota, Seba solicitou cerca de 2 milhões e meio de reais para outra obra de drenagem, que irá beneficiar o bairro São João, mais precisamente na região da Rua dos Lírios. O prefeito também se reuniu com a senadora Mara Gabrilli, que garantiu a destinação de 500 mil reais para acessibilidade dentro da obra de revitalização da Avenida Emílio Arroio Hernandes. Para a área da saúde, o prefeito protocolou vários pedidos de custeio, sendo 500 mil reais para o senador Marcos Pontes, 500 mil reais para a deputada Simone Marqueto e outros 500 mil reais para a deputada Carla Zambelli, que contou com o apoio do grupo direita Votoporanga. Além de 500 mil reais do deputado Tiririca, que também confirmou outros 150 mil reais para a aquisição de cestas básicas para o município. E a prefeitura de Votoporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos, realizou na última sexta-feira o primeiro workshop conversando sobre a síndrome de Down, porque o amor não conta cromossomos. O encontro tem como objetivo comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi lembrado no último dia, 21 de março. O evento foi realizado no Centro de Cultura e Turismo do Parque da Cultura, com o objetivo de comemorar o Dia Internacional da Síndrome de Down, lembrado no dia 21 de março. Além disso, também tem como objetivo dar visibilidade para a rede de apoio que acolhe e presta atendimento para quem tem a síndrome e seus familiares. Nós estamos engajados nisso, fazer com que essa inclusão possa servir para todas as pessoas, não só com síndrome de Down, todos aqueles que de alguma forma têm algum tipo de deficiência. Nós entendemos que por termos uma cidade e queremos uma cidade, todos somos iguais, nós temos que garantir os direitos deles. Nós estamos aqui para homenageá-los, para parabenizá-los por esse dia e conversar com algumas pessoas, os responsáveis, os gestores de todas as casas, as entidades que tratam a síndrome de Down. A gente fica muito feliz, enquanto secretário de Direitos Humanos, em saber que nós estamos trabalhando fortemente em cima de políticas públicas que garantam o direito dessas pessoas como inclusão na sociedade num todo e também que Votuporanga dá um passo à frente por estar sempre tendo apoio do poder público municipal nas políticas públicas das pessoas com deficiência em nossa cidade. O evento ainda conta com o apoio do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos. É muito importante porque a informação, como lidar com o PCD que possui síndrome de Down, quais as ações que a secretaria disponibiliza. Então hoje são três palestrantes, mais amostras de algumas ações que o próprio PCD com síndrome de Down é capaz de realizar. E eu sempre digo, eles têm cromossomos a mais e esse a mais é mais amor, mais carinho, mais dedicação, mais empatia. Na verdade, nós que somos deficientes, porque eles têm muito mais do que nós deveríamos ter. Além da Secretaria de Direitos Humanos, o evento contou também com a presença de entidades assistenciais e autoridades. A sociedade como um todo precisa auxiliar. E eventos como esse, que a Secretaria tem feito, como outros também, faz com que esses assuntos sejam levados à baila, discutidos e as famílias tenham um apoio melhor em relação a como cuidar dos seus deficientes, das pessoas que têm alguma anomalia e se sintam acolhidas. Então a importância é isso, é conscientizar as pessoas de que o síndrome de Down é um ser elevado, às vezes mais do que a gente. E a Câmara de Vereadores realiza hoje a décima sessão do ano. Na pauta do dia, até o momento, não há projetos previstos para votação. A sessão começa às seis horas da tarde, tem transmissão ao vivo da TV Unifev e a população também pode acompanhar os trabalhos legislativos presencialmente no Palácio 8 de Agosto, nas galerias. A sede da Câmara Municipal de Votoporanga, o Palácio 8 de Agosto, está localizado no cruzamento das ruas Pará e Venezuela, no bairro Vila América. E ainda sobre a Câmara, a TV e a Rádio Unifev transmitiram hoje, durante o Jornal da Manhã, o quadro Momento Legislativo, que contou com a participação do vereador Leonardo Brigagão, o Chandeli Protetor. Ele foi o mais votado nas eleições municipais de 2020, com 2.521 votos, reeleito para o segundo mandato como parlamentar pelo Podemos. É o atual vice-presidente da Câmara. Chandeli fez uma avaliação do seu trabalho no Legislativo Municipal. Além de atender na Câmara Municipal, eu sou um vereador de rua. Então, assim, tanto é que eu sou recordista, né, de utilizar o veículo legislativo. Mas é para trabalho, não é para passeio. Então as pessoas entram em contato conosco, passando muitos problemas que a cidade tem, e a gente prefere ir até o local, averiguar. Nós estamos fiscalizando também as escolas, unidades de saúde, né, buracos. Estamos trabalhando em vários projetos, fazemos muitas indicações de melhorias para a cidade de Votoporanga. E às vezes a gente trabalha até de sábado, o dia todo. Paralelamente, eu tenho meu trabalho voluntário da causa animal, né, que eu faço atendimento de maus tratos. Às vezes fazemos alguns resgates. Então é um trabalho muito atuante. É, das sete e meia da manhã até às sete da noite, nós estamos à disposição da população trabalhando para trazer progresso para o município. Esse mandato tem sido um pouco mais fácil, porque o prefeito Jorge Seba, ele tem nos atendido de forma rápida, né, aquilo que nós reivindicamos. Mas tem muito trabalho, estamos fazendo. Todos que estão nos ouvindo e nos assistindo ao mesmo tempo, podem entrar em contato comigo pelas redes sociais, podem entrar através do meu WhatsApp, estou à disposição para ouvir a sua reivindicação. Nós estamos unidos aí com o Poder Público para solicitar melhorias, tá? Meu WhatsApp é o 17982298191. Estou lá para trabalhar, sou pago pelo povo, eu sou empregado das pessoas, né? Às vezes as pessoas falam, ah, é uma autoridade. Não, quem é autoridade é a população. A população mandou, nós temos que trabalhar, porque quem paga o meu salário é a população de Votoporanga. Então, se eu fui eleito, eu tenho que trabalhar e quero continuar assim até o final do meu mandato. O deputado estadual Carlão Pinhatari informou na última semana, via assessoria, que vai destinar 10 milhões e meio de reais em emendas para municípios do interior paulista neste ano. O valor está garantido no orçamento estadual de 2023 e será aplicado em áreas como saúde, infraestrutura e assistência social. Segundo Carlão Pinhatari, mais de 30 cidades serão beneficiadas. São recursos para custeio de serviços de saúde, reformas de prédios públicos, recape e pavimentação asfáltica, aquisição de máquinas e veículos, lazer e turismo e também casas assistenciais para doentes, idosos e crianças. Mudando de assunto, na última sexta-feira, alunos do Colégio Unifev tiveram uma atividade pedagógica muito diferente. Foram 4 quilômetros de trilha para a galera no Enduro a Pé, que começou no final da tarde. Confira essa reportagem, está bem legal. Animação, concentração e vontade de vencer. O projeto pedagógico Enduro a Pé, realizado pela primeira vez pelo Colégio Unifev, trouxe diversão, desafio e trabalho em equipe para os alunos dos nonos anos do Ensino Fundamental 2 e das primeiras, segundas e terceiras séries do Ensino Médio da instituição. Uma iniciativa que tira os alunos da sala de aula, mas continua desenvolvendo habilidades e capacidades importantes. O principal objetivo desse projeto é trazer os alunos fora do horário da escola, integrá-los, alunos do Fundamental com o Médio, com os professores, com os colaboradores, conhecerem o campus. Às vezes a gente fica tão preso dentro da sala de aula, e isso vai integrar atividades da sala de aula ao DOR. Então eles vão trabalhar um pouquinho fora, em equipes, então eles têm que ter um pouquinho de noção de rota, de leitura de mapas. O evento aconteceu na última sexta-feira na cidade universitária e reuniu alunos e professores para a realização de práticas esportivas e atividades físicas. A largada foi dada às 18 horas e as equipes tinham 4 quilômetros de caminhada e muitos desafios pelo percurso. Quando nós pensamos numa atividade para o ensino médio, primeiro a gente queria algo que fizesse parte da realidade deles, uma aventura, a natureza, mas o princípio básico mesmo é a integração. Então trouxemos o nono ano já para começar a entender o que é a vibe do ensino médio e colocamos esses meninos para interagir com os professores, com alguns funcionários que também estão participando e conhecer o espaço da Unifel. A trilha cumpriu bem o papel de integrar, promover a cooperação, confiança e diálogo, além de muita diversão. O controle de desempenho de cada equipe foi analisado pelos organizadores em cada cumprimento de etapa. É uma prova de regularidade, eles recebem um mapa e saem caminhando para seguir os tempos que estão dentro do mapa, que estão compostos no mapa. Existem dificuldades naturais, que é uma trilha que a gente tenta ao máximo tirar off-road, apesar de ser aqui dentro da cidade universitária, nós ainda temos alguns lugares que dá para transformar em lugares off-road. Barranco para subir, segurando uma corda, eles vão ter um pouco de lama para andar dentro. Com o intuito de desenvolver habilidades nas mais diversas áreas e colocar os alunos para vivenciar novas experiências, o projeto Enduro a Pé contou também com a participação ativa dos professores do colégio. Muito bom essa atividade que a Unifel está fazendo com os alunos, né? Fazer uma atividade extra faz bem para a saúde mental deles, saúde física, né? Para os alunos que estão todos os dias em sala de aula, uma atividade extracurricular que engloba diversas competências veio para somar ao ambiente escolar. Eu acho muito interessante essa conexão com a natureza e botar os alunos realmente para fazer um negócio mais contraído, porque a gente fica todo dia em uma sala de aula, às vezes é um pouco maçante. E as atividades são muito interessantes, principalmente nesse espaço enorme que a gente tem aqui na Unifel. É muito legal poder se aventurar por ele todo. Estou achando bem criativo fazer os alunos ativar bem esportes, ativar os pés, praticar. Achei bem legal, criativo. É muito legal eles poderem fazer algo assim diferente para a gente, porque a rotina de estudo é tão cansativa, sabe? E a gente poder vir aqui fazer algo diferente, descontrair, brincar com os amigos, é extremamente importante. Está sendo incrível. Está aí show de bola, muito legal. Parabéns ao Colégio Unifel pela iniciativa. O TV O Jornal faz agora um rápido intervalo. Em instantes você vê que seguem abertas inscrições para aulas de canto, coral e iniciação musical do projeto Guri. E no esporte, MEC Votoporanga estreia com duas vitórias na tradicional Copa AMI de futsal. O TV O Jornal volta já. O TV O Jornal está de volta e a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo de Votoporanga informa que continua aberta as matrículas para o projeto Guri. As aulas de canto, coral e iniciação musical são direcionadas para crianças e adolescentes com idade entre 6 e 18 anos. E não é preciso que o aluno tenha conhecimento musical prévio. Inscrições são de graça, limitadas e devem ser feitas presencialmente na Casa da Criança, local onde serão realizadas as aulas. O telefone de contato é o 1799644-0301. A Casa da Criança fica na Avenida República do Líbano, número 1885, no bairro Jardim Residencial Darma. O projeto Guri é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, gerido por meio da Santa Marcelina Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votoporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. E estão abertas as inscrições para o programa Universidade Aberta da Terceira Idade, Uniate, aqui da Unifev. Quem traz as informações é Júlia Domenes. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com a coordenadora Vanessa Azeitoni. Seja bem-vinda. Vanessa, fala para a gente um pouquinho qual é a finalidade deste curso. Bom, a Uniate, ela vem realmente para dar qualidade de vida para o idoso. O idoso, a gente entende que é um processo muito interessante no nosso envelhecimento, que todos nós vamos passar por esse processo. E a Unifev sempre preocupada e responsável com as instituições, com o bem-estar da população. Ela desenvolveu o pós-pandemia, que nós já tínhamos esse projeto anteriormente. Nós estamos retomando com as aulas agora, a partir do dia 6 do 4. E quem que pode participar? É de graça também? Como que é? Bom, as pessoas que podem participar são os idosos acima de 60 anos, né? As inscrições são de graça. E as inscrições, elas podem ser feitas tanto pelo atendimento da Unifev, quanto pelo site da Unifev. Fala um pouquinho para a gente sobre o conteúdo. O que vai ser passado para eles? Isso é bem interessante. O conteúdo, ele está recheado de uma programação, onde nós vamos começar falando sobre alimentação saudável. Depois nós vamos falar como manuseia as redes sociais. Depois nós vamos falar do envelhecimento do idoso, a fisiologia do idoso. Nós vamos falar sobre jogos cooperativos e educação física para a terceira idade. Então, assim, tem bastantes assuntos que serão abordados de extrema importância para eles. Deixa o convite, então. Então, fica o convite para toda a população, né? Dos nossos queridos idosos, que venham participar desse projeto com a gente. Vai acontecer todas as quintas-feiras, a partir do dia 6 do 4. Tá? Vem participar com a gente, que vocês não vão se arrepender. Obrigado, Júlia. Vamos saber agora a previsão do tempo para o início de semana, segundo o portal Climatempo. Nesta segunda-feira, uma grande área de alta pressão que está instalada sobre a nossa região impede a formação de nuvens carregadas e também dificulta o avanço de uma frente fria que se encontra no litoral do estado. E por conta deste sistema de ar seco, a umidade relativa do ar irá despencar durante a tarde, saindo de 90% para menos de 40%, que já não é recomendável para a saúde humana. Então devemos sentir essa sensação de tempo abafado. Fica aí o alerta para que você se hidrate, beba bastante água e evite ficar no sol em horários de maior exposição. Vamos às temperaturas. Em Pedranópolis temos a máxima de 35 graus, a mínima de 24 e umidade relativa do ar em 90%. Em Américo de Campos, a máxima hoje é de 35, mínima de 24, umidade do ar em 91%. Em Andear, a máxima é de 34, a mínima de 24, com umidade do ar em 90%. Em Votoporanga, termômetros marcam a máxima de 36 graus, a mínima de 24. No momento, temperatura e sensação térmica, 32 graus. A temperatura máxima de 36 será por volta das 4 horas da tarde. Umidade do ar tem a máxima de 90% por do sol às 6h24 da tarde. Nosso assunto agora é esportes, porque uma das mais tradicionais competições de futsal da nossa região, a Copa AME, teve início. E o time Mek Votoporanga fez a sua estreia, enfrentou o Corinthians de Birigui, time tradicional da cidade da região de Aracatuba. E, claro, nossa equipe foi conferir essa partida e traz as emoções da Copa AME. O jogo aconteceu na noite da última quinta-feira no tradicional Ginásio Mário Covas, aqui em Votoporanga. Sem mais delongas, vamos para o que interessa, o jogo. Mas antes do apito inicial, o bom e velho protocolo, o hino nacional brasileiro. Depois dos cumprimentos amistosos entre as duas equipes, que se iniciou o embate. E não demorou muito para que o Mek Votoporanga abrisse o placar. 1x0 para o time da casa. O público também se fez presente e estava acompanhando atentamente cada lance. E no que diz respeito à preparação e expectativa, o desfecho é um só. Isso é um campeonato muito bom do interior paulista, muito complicado. Tem grandes equipes aqui da nossa região e a gente trabalhou para chegar aqui e fazer bons jogos. A expectativa para o campeonato é a melhor possível. Tivemos três meses de trabalho, que deu para a gente trabalhar bastante. As duas categorias. O sub-15 já foi vice-campeão no campeonato de Jales. A expectativa é a melhor possível. A nossa equipe vem trabalhando muito. A nossa estreia hoje, se Deus quiser, vamos sair com a vitória. O time da casa não entrou sozinho em conta com uma importante aliada. O Centro Universitário de Votuporanga, a Unifev. Agradecer também a Prefeitura de Votuporanga, a Secretaria de Esporte e a Unifev por todo o apoio que sempre está dando aqui para a gente do projeto. É um apoio importante esse. Com certeza, é um apoio muito importante. A galera dá sempre o suporte para a gente aí, para estar vindo nos jogos, acompanhando o MEC Futsal. E isso para a garotada é muito bom e é bom também para a cidade. É isso aí, muito legal. As equipes do MEC Votuporanga estrearam muito bem. O Sub-13 venceu por 4x1, goleada contra o Corinthians de Ibirigui. Já no Sub-15, MEC Votuporanga venceu também, um pouquinho mais apertado, 3x2 contra a equipe do Corinthians de Ibirigui. Boa sorte para a equipe de Votuporanga. A gente segue acompanhando aqui no TV O Jornal. Mudando de assunto, inscrições para o terceiro workshop de medicina da Unifev. São de graça, oferecidas à comunidade. O evento está marcado para o dia 15 de abril, um sábado, no Campo Centro. Será uma oportunidade para vestibulandos e seus familiares de conhecerem a estrutura oferecida pela instituição. O conteúdo programático da graduação, uma visão geral da área médica, motivando nesta etapa de preparação para o vestibular. Os participantes poderão transitar por estações práticas. Enfim, será muito legal. Serão apresentados equipamentos, metodologias, moderno laboratório de simulação realística e robôs utilizados durante as aulas. Assim, explica a coordenadora do curso, em nota, que foi divulgada pela instituição. Vestibulandos tem até o dia 10 de abril para se inscrever pelo site da Unifev. Então, workshop no mês de abril, workshop de medicina da Unifev. Com esse convite, encerro o TV O Jornal 1ª edição desta segunda-feira. Lembra você que, por conta da transmissão da sessão da Câmara, logo mais no início da noite, às 6 da tarde, você não terá, nesta segunda, a apresentação do TV O Jornal 2ª edição. Notícias e reportagens da nossa cidade e da região se acompanham nesta terça, às 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. Então, tenha uma excelente tarde, uma ótima semana e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.